Pessoal, vamos falar sobre a censura ao filme da Brasil Paralelo numa universidade lá no Paraná. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Luiz Fabrício e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa. O Brasil Paralelo, todo mundo conhece o Brasil Paralelo. É uma produtora de filmes independente, muito bacana, cresceu muito nos últimos anos. Eu sou assinante da Brasil Paralelo, acho um produto deles de extrema qualidade. É tipo um visão libertária se eu fosse rico, que eu tivesse dinheiro pra caramba. Mas é basicamente a mesma coisa. Tem umas ideias muito legais, umas ideias independentes, não são aquelas ideias de esquerda. E só por isso já vale o investimento, porque infelizmente o que você tem hoje em dia em termos culturais, você sabe, é uma predominância absoluta da esquerda em tudo. E, lógico, como a gente sabe, a informação descentralizada e distribuída traz outros pontos de vista, a ponto de mostrar que existe muita gente no Brasil querendo consumir conteúdo conservador, conteúdo de direita e, por que não, conteúdo libertário também. O visão libertária não é um Brasil Paralelo, mas tem crescido bastante também, tem chegado a muitas pessoas. O fato é, existe mercado pra produções de opiniões políticas diferentes da esquerda. E, ao mesmo tempo, você tem um establishment que é quase puramente esquerdista, produzindo filmes, vídeos, novelas, coisas culturais. É evidente que tem um espaço enorme aí. Mas, como era de se esperar, o pessoal do establishment atual, do establishment socialista brasileiro, não quer mudar isso. Eles querem que a população continue assistindo filmes de esquerda, tendo a cultura esquerdista, tendo a visão socialista do mundo como sua base lógica, como sua base de experiência de vida. Então, é lógico que isso viraria uma guerra e é o que está acontecendo. A Universidade Federal do Paraná é um dos muitos lugares em que o último documentário, O Fim da Beleza, estava sendo publicado, mostrado na universidade, e começou o perfil Brasil Paralerdos, começou com uma campanha para bloquear este filme lá na Universidade do Paraná. Eu confesso pra vocês que eu vejo esse tipo de notícia assim, eu sempre penso assim, hum, será que esse cara quer ajudar o Brasil Paralelo? Porque, na verdade, o que ele está fazendo é isso, ajudando o Brasil Paralelo. Então, para pra pensar, ele está divulgando isso de uma forma que ela não conseguiria divulgar nem que quisesse. Isso ganha esse tipo de opinião de censura besta, censura idiota, isso ganha uma relevância muito maior, atinge muito mais gente, porque sai como uma notícia, e faz com que muita gente saiba que existe o documentário, o Fim da Beleza e coisa e tal, saiba que essas coisas estão acontecendo e acabam tendo interesse em ver o documentário. Então, não seria de todo impossível imaginar que o tal do Brasil Paralerdos, ele na verdade está querendo ajudar o Brasil Paralelo. Só pode ser isso, só pode se deduzir isso, porque para pra pensar. Vamos supor que essa campanha deles consiga o objetivo, e realmente, de fato, a Universidade do Paraná proíba o filme do Brasil Paralelo de passar lá. Isso não daria muita força, porque a verdade é que a Universidade Federal, meu amigo, não é mais aquele ambiente que já foi de discussões e troca de ideias. As pessoas trocam ideias agora na internet, e na internet o documentário está lá pra todo mundo ver. Lembra quando teve um filme do Brasil Paralelo sobre a ditadura de 64, que até a Globo entrou falando que é um absurdo, que eles estavam glorificando a ditadura brasileira, quanto se você visse o documentário, não, eles criticavam a ditadura o tempo todo. O pessoal ficou meio que, esse pessoal está acostumado a botar caixinha esquerda-direita, o que não é esquerda é direita, não sei o que lá, extrema-direita, que eles chamam, né? E eles ficam meio que perdidos nisso, porque com a informação descentralizada, você não tem uma só posição à esquerda, você tem uma miríade de posições fora da esquerda, né? A esquerda, na verdade, ficou isolada no final das contas. É aquilo que eu falo sempre, o que a gente está acompanhando, o que a gente está vendo agora, não é o crescimento da direita, é a diminuição da esquerda. A esquerda está diminuindo muito porque perdeu a capacidade de ditar as narrativas do mundo com a informação centralizada como era antes, né? Então, de fato, parece ser bacana esse vídeo da Brasil Paralelo, e a Brasil Paralelo está fazendo propaganda para a Brasil Paralelo. Só pode ter essa explicação disso daqui. No final das contas, é isso. Censura não ajuda em nada, é totalmente inefetiva no final das contas. Na internet, tal documentário lá, você pode assistir o documentário. E, aliás, repara como toda aquela sujeira que tentaram jogar no Brasil Paralelo, acusando eles de estarem favorecendo ditadura. No final das contas, qualquer um que visse o vídeo sobre o golpe de 64, foi uma série, na verdade, que eles fizeram, perceber que não era isso, não. Era coerente, eles criticavam e coisa e tal. No final das contas, mostra que eles estão com uma iniciativa muito bacana. Isso quebra a perna da esquerda nessa tentativa de bloquear todo mundo que é contra ela. Enfim, não deixa de ser uma ironia, porque justamente o documentário da Brasil Paralelo fala sobre o fato de que o establishment acadêmico se voltou para o socialismo com uma força tão grande que acaba tentando se encastelar ali e impedir ideias de fora de entrar. E, olha o que acontece. Justamente esse documentário sofre uma tentativa de censura lá. Pois é, a ironia das coisas. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.